Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PoiFocus Mais um vídeo na sequência Vocês viram que eu fiz um vídeo sobre APRF e APF Que já está autorizado os concursos e logo logo teremos editais Agora o vídeo é sobre inscrições da PCPA Cargos, delegado, investigador e escrivão Então se liga no vídeo, roda a vinheta Bom galera, então vamos ao vídeo Mas antes, vocês sabem que eu tenho que fazer o mexão Se você não é inscrito, se inscreva Se você já é, deixa o like ou deslike Compartilha esse vídeo, tamo junto Vamos lá fazer a inscrição Eu vou colocar aqui pra vocês Pra vocês poderem acompanhar Bom, mas deixa eu botar aqui pra vocês poderem acompanhar Aqui no site Primeira coisa, entrar no site da OCP Que não é muito difícil Depois que você entra, você vai ter dois links Um do escrivão investigador e outro delegado No meu caso, eu vou fazer logo aqui o meu de delegado Aí a gente clica nesse link aqui Cadê aí, delegado Formulário de solicitação de inscrição Pronto Clica aqui Né Você aceita todas as condições do edital? Claro Digitar o CPF Bom, agora eu não posso mostrar pra vocês Deixa eu digitar aqui o meu CPF 68 Tal 4 Tal 7 Tal Pronto Aí Próximo Pronto Aí, volta aqui comigo Aí voltando aqui Aí seleciona o cargo, né Aparece isso aqui Cargo de delegado Depois Próximo Aqui Tem aqui umas taxas Questões E dão Salário Beleza Próximo Aqui eu vou preencher os meus dados Então Volta aqui comigo Eu vou preencher os meus dados Depois eu volto aqui pra vocês Aí no caso Colocar o nome Lógico Esse aqui é o mais Tranquilo Então Grau de escolaridade Então aqui Depois Você coloca o seu RG No caso aqui SSPA Bom Aí eu vou colocar o meu e-mail O e-mail que eu uso Aí você confirma Seu e-mail Como tomou conhecimento Faz essas perguntas Site especializado Telefone Depois do nosso celular Beleza Deixa eu botar logo aqui Negócio que faz Facilitar Botar né Botar seu endereço Pronto Aí bota o CEP Aí bota o CEP No caso O meu local de prova Vou botar Belém né Aí pergunta se tem alguma Deficiência Nenhuma Especial Não Nenhuma 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 Utilizar a sua detenção adicional O que é isso? Não Ah tá Esqueci umas coisitas Aqui Tem outros detalhes Que eu não lembro Deixa eu pegar aqui A minha habilitação Que tem Tem tudo Pronto 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 Próximo Pronto Eu tive alguns probleminhas Aqui na inscrição Mas Consegui fazer tudo Galera Voltando aqui Aliás Vou só mostrar pra vocês Quando Eu finalizar No caso aqui Agora eu vou gravar Pronto Aí no caso Gera O boleto Pedir pra baixar Fica mais fácil E agora eu vou pedir pra Imprimir Pronto Finalizei Meu processo de inscrição Pra delegado E pra investigador Escrivão É a mesma coisa Então Espero que vocês Possam fazer logo O quanto antes A inscrição de vocês Porque Pra uma questão Que eu cochilei Eu acabei Perdendo a inscrição Da PC Rio Grande do Norte Então se por um acaso O concurso não tiver Eu perdi Esse concurso Ok? Muito chateado Como é que eu deixo Passar um negócio Desse Ainda mais Hoje em dia Com tanta Tanto grupo Falando Acabei Perdendo Galera Mas enfim Meu nome é Paulo Canal Se você não é Inscreva Se inscreva Se você já é Deixa o like Ou diz like Compartilhe esse vídeo E tamo junto Esse vídeo é só Pra passar Pra galera Que vai deixar Pro último dia É melhor não deixar Porque corre o risco De estar congestionado Impressão do boleto Essas coisas Outra coisa Não deixa pra pagar No último período Porque as vezes Se não processar Você não vai ter O tempo Pra refazer isso Não sei como é Que a banca vai resolver Mas eu acho Que no edital Ali dizem Que se você tiver Algum problema A responsabilidade é sua E que bom Que eles colocaram Um prazo bem extenso Que vai até 4 de fevereiro Então tá bem bacana Esse prazo Tá certo? É isso Valeu galera Bom estudo pra vocês E até o dia Da nossa prova Estudem Ainda há tempo E não desistam Só desistam O jogo aliás O jogo só acaba Quando o juiz apita Valeu Tchau Até o próximo vídeo galera